Ah Em meio ainda, sova no DD Tem mais um DD Tem que ter em frente Três mundos Tava DD, tava DD Lá vai granada Pode ter dado a volta Não sei Tempo Eeeeeee Caralho Tá tudo registrado aqui Eu mandava o Vini depois Olha aí, Vini Eu até sei o que eles tão pensando Tchau Tchau